O primeiro lote de restituição em 2021, segundo a Receita Federal, será pago a mais de 3 milhões de contribuintes no mesmo dia que terminará o prazo para entregar a declaração. Em 2021, o último dia para o envio da declaração do Imposto de Renda referente ao ano base de 2020, será também a data do pagamento do primeiro lote de restituições pela Receita Federal, 31 de maio. O primeiro lote de restituições será pago a mais de 3,4 milhões de contribuintes, segundo o governo, e as restituições totalizam 6 bilhões. Ontem, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 foi disponibilizado pela Receita Federal. Para saber de sua declaração, foi liberada. A orientação é acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, selecionar Consulta Restituição. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.